O prazer é meu Bom dia, a autorização para gravar Gonçalo Já depois está disponibilizado Não sei se tu tinha convidado Mais alguém para estar conosco Gonçalo, tinha mencionado teu diretor Tinha, mas Infelizmente ele não vai poder estar Acho que teve uma reunião A última hora, isto costuma acontecer muito E não vai poder estar É frequente com os diretores Exato A gente sabe como Ser da parte administrativa É um tanto quanto complicado A nossa agenda passa a não ser mais nossa Quando a gente tem essas funções Exato Só para completar então Obrigado, Gonçalo Por ter aceitado O nosso convite Gonçalo, para te dar um feedback Os nossos estudantes aqui do pós-graduação Eles aceitaram Com um bom gosto O desafio de Trabalharmos nos capítulos Mais Com a KVVS Mais voltado para a saúde Que a gente já tinha comentado Depois nós vamos Agendarmos uma reunião Para falar sobre isso E ver quais são as nossas Possibilidades Para tornar realidade Esse livro Com aquele Que dizerem mais a saúde E a iOS Ok Passa a palavra Até o Gonçalo Eu não sei se você quer Compartilhar a tela Alguma coisa Sim, vou compartilhar Só para fazer uma pequena introdução Nós hoje vamos falar sobre um software Não sei se vocês tiveram a oportunidade De o instalar Que é o Orange Data Mining O que é que eu vos quero dizer Com o Orange Data Mining O Orange Data Mining É um software muito interessante Especialmente para pessoas Que não são da parte da computação Qualquer pessoa consegue Através de uma programação Digamos assim visual Aplicar um conjunto de métodos E extrair um conjunto de informação Sobre um dataset Claro que Numa perspectiva de investigação Apresenta depois Algumas limitações Comparativamente Como Portanto podemos trabalhar com Python Ou com R Portanto um trabalho mais aplicado Com linguagem de informação É claro que aí tem Um conjunto de optimizações E de Diversidade de métodos E de Portanto De tudo aquilo que se pode fazer É claro que Estando a programar Diretamente Temos outro controle Sobre o que está a acontecer E conseguimos outros resultados Portanto Melhores resultados Digamos assim Agora no ponto de vista De uma primeira Interação Com a análise de dados E a visualização de dados Parece-me que é Portanto a porta de entrada Digamos neste mundo Do machine learning E da extração De conhecimento Através de dados Eu preparei Aqui uma apresentação Que vou colocar Que vou partilhar Se eu consigo Eu não estou muito habituado Com este Google Meet Se eu costumo usar o Zoom Mas acho que é muito simples Portanto É isso A setinha ali para cima Tem ali Para compartilhar Ok Acho que agora Já conseguem Não é? Já regou Sim Está aparecendo Muito bem Ok Então Como é que isto funciona Isto do Orange? O Orange Funciona com base Em widgets O que é que são widgets? São Digamos Circulosinhos Que nós Arrastamos Do nosso lado esquerdo Da nossa Da nossa paleta De ferramentas Nós arrastamos Circulosinhos Para o nosso canvas Digamos assim Para o nosso quadro branco E basicamente Isso vai se chamar Widgets Esses widgets São São ligáveis Uns aos outros E vamos conseguir Passar Outputs De um widget Para o outro Portanto É assim que isto funciona Basicamente Os widgets Comunicam uns Com os outros E permitem-nos Que nós consigamos Fazer um conjunto De informação Com o widget E depois Dar o seu resultado Ao outro E basicamente Dessa forma Nós conseguimos Organizar O nosso canvas Portanto Nossa área de trabalho E conseguir Ligar Diferentes Técnicas E toda esta Configuração do widget É visual Isto é Não preciso saber Linguagem de programação Para utilizar Eu basicamente Vou abrir este widget E vou configurá-lo As coisas funcionam assim Pronto O que é O widget em si? Bem Por exemplo Nesta imagem Nós temos aqui Do lado Eu não sei se vocês Vêem o meu Portanto O ponteiro Do rato Vêem ou não? Sim Estamos acompanhando Aham Então Basicamente Neste lado Aqui Nesta parte Do lado esquerdo Nós vamos ter A nossa paleta O nosso conjunto De ferramentas Onde nós vamos Buscar os widgets Cada uma Destas opções Que está aqui Por exemplo Na visualização De dados Chama-se um widget Então Nós partemos aqui Este do fecheiro E este aqui Dos dados Eu tenho que Ir aos dados Que é esta tabelinha Que está aqui em cima E arrastar Cada um destes componentes E depois estes componentes São ligados Um ao outro Portanto A primeira coisa Que nós precisamos Quando começamos a analisar É de ter o fecheiro de dados Que é os dados Que nós vamos analisar Então vamos usar este widget Este widget Vamos abrir E vamos Ele vai nos dar Uma forma gráfica De nós selecionarmos O fecheiro Por exemplo CSB Ou um fecheiro Excel Onde estão os nossos dados Isso é a primeira coisa Que nós fazemos No Portanto No Orange Eu preciso de ter Alguma forma De dar Informação À aplicação De quais são os dados Que eu vou utilizar Quais são os dados Que eu vou trabalhar E depois Se eu quiser ver Estes dados Numa tabela Eu vou ter também Que ligar Um widget Que se chama Data Table E este widget Data Table Vai Ao meu fecheiro de dados E vai-me permitir Ver Digamos assim Cada uma Das colunas E cada uma das linhas Que está nesse fecheiro Portanto Isto só a nível Da Visualização De alguma maneira É claro que Se eu quiser ver Um gráfico Por exemplo Um scatterplot Eu posso ligar Os meus dados A este Scatterplot Mas neste momento Ele não vai funcionar Porquê? Porque ele não tem Ainda nada ligado A ele Ele vai simplesmente Ele só apenas Vai funcionar Quando nós ligarmos Este file E vamos arrestar Para ligar aqui E nós vamos conseguir Ter dados Digamos assim Para configurar Este scatterplot Se ele estiver assim Digamos Se este widget Estiver desligado Nós não vamos conseguir Fazer nada com ele Há aqui uma coisa Importante também Que tem a ver com Eles têm Opções Nem todos Nem todos Porque depende do widget Mas por exemplo Aqui o file não tem Só tem operações À direita Mas aqui o scatterplot Tem à esquerda E à direita Tem aqui à esquerda E à direita O que é que vai acontecer Eu posso dar dados De input E tirar dados De output O paradigma é este Portanto existem widgets Que tem as duas Que só funcionam Como input Outres só funcionam Como output Mas este aqui Vai funcionar Com input Output Portanto eu posso Introduzir aqui dados E depois de alguma maneira Fazer aqui uma transformação De dados Com este widget E ligá-lo A outro widget É assim que isto funciona Então Nós vamos Criando Nossa área de trabalhos E portanto A extração de dados E a visualização de dados A aplicação de machine learning É feita de uma forma visual Em que nós temos Widgets Que são ligados uns aos outros E é assim que isto Está a funcionar Depois Uma informação importante É que o output Está à direita E o input Está à esquerda Que é esta situação Que vemos aqui Aqui temos Input E aqui o output Agora Claro que Por exemplo Aqui o que nós temos É o file Que ele vai Apenas transmitir o output Para este data table Que recebe aqui como input Isto é o input Isto é o output É assim que isto funciona Ok Neste momento Podemos fazer coisas Diferentes Que é Eu tenho um determinado fecheio Tenho aqui a minha tabela Com os dados Para consultar esse fecheio Através da aplicação Mas posso também ligar Aqui ao scatterplot Que Vai Por exemplo Trabalhar com um conjunto de dados E posso inclusivamente Ligar um scatterplot A outro scatterplot Isto pode ser feito Ou então Extrair os dados Que estão selecionados No scatterplot Para um data table Portanto Portanto o que nós conseguimos fazer Há se definindo todo um fluxo Todo o fluxo Da análise Que eu quero fazer De forma visual Exatamente A ideia é essa É ligar os componentes E extrair deles Informação Ok Uma coisa muito importante Isto é o widget Este file widget É O widget que nós temos aqui É este aqui Ok É o primeiro E acaba por ser ele O mais importante E é o mais importante Porquê? Porque Na realidade Nós aqui estamos a abrir Um fecheiro de dados E depois ele tem um conjunto De informação Tem neste caso 186 Linhas Tem 79 features Ou seja 79 colunas E tem Um atributo De metadados Aqui o que é que é Essencial perceber? É essencial perceber Quando nós estamos a trabalhar E nós o que vamos ver aqui É Portanto Machine learning Com métodos supervisionados Isto é Nós temos Rotulados Cada uma das classes Que vamos prever Isto é um conceito Um bocadinho diferente E um bocadinho Às vezes Para quem não está habituado Ao tema do machine learning É um bocadinho difícil De entender Mas basicamente É como se nós Por exemplo Quiséssemos prever Se um paciente Tem uma doença ou não Como base nos sintomas Os sintomas São as features Portanto São as características Que nós escolhemos E o target Que é aquilo que nós queremos prever Será Portanto Neste caso Binário Sim ou não Tem doença Não tem doença E toda a construção Depois que é feita Através dos métodos Machine learning Vão-nos criar um modelo Que vai prever Se nós introduzirmos Novamente Portanto As features Os sintomas De uma pessoa Que ainda não tem Digamos assim Ainda não está classificada Ainda não está diagnosticada O nosso modelo Vai prever Se ela tem ou não Tem a doença Claro que depois É preciso comprovar De forma científica Se a pessoa tem ou não Para perceber Se o nosso modelo Está Digamos assim A acertar Naquilo que é Portanto Que queremos prever Ou se por outro lado É um falso positivo Ou um falso negativo Não é? É isso que temos que analisar Mas também vamos ter Vamos trabalhar com isto Para vocês perceberem Há aqui um conjunto De pormenores Não são muitos Mas o que é que é interessante É que Nós aqui Como está numérico Nós conseguimos definir A variável como target A partir do momento Que a variável é o target O nosso modelo Vai se adaptar Vai se construir Para prever O nosso objetivo Eu também aqui Não sei Se vocês já falaram Sobre isso alguma vez O que é que era Portanto Variável Portanto features O que é que são targets Eu não sei se vocês Abordam isso no curso Não sei se alguém Me pode ajudar Ana Nos vídeos Né? Em alguns vídeos Que a gente explicou Sobre machine learning Sim Mas não é Não chega a ser O foco da disciplina Né? Porque a gente Apresenta assim A questão mais voltada Para as estruturas Do AI Assim mesmo Isso Mas tem vídeos Explicando A parte do machine learning Isso Mas eu acho Que pela fala do Gonçalo Ficou bem claro Né? Que as variáveis Que nós temos Para fazer De repente Um diagnóstico Né? Chegar O diagnóstico Final ali São as features Que descrevem Né, Gonçalo Essas características E nós temos ali O que seria O desfecho Né? O target Né? O que nós consideramos Tá? Então é essa formação Que o Gonçalo Está descrevendo Para vocês Pessoal Para quem assistiu Os vídeos Também é falado Um pouco ao longo Mas é essa a ideia Então eu diria Se eu for pegar Uma CID Por exemplo Através de algumas Variáveis Formalizadas A CID 10 Lá É tal Para esse paciente Né? Então essa é a ideia Que está sendo colocada Acho que a comparação Que ele fez As features Com sintomas Já esclarece Para o grupo todo É Porque Pelo menos Para quem é da saúde Consegue fazer A simulação Melhor Existamente Esses exemplos Enriquecem No caso Porque eles conseguem Fazer a comparação Com o dia a dia Do trabalho deles Ok Ok Nós depois Nós depois Também vamos fazer Aqui uma Portanto Vamos fazer Uma experiência Em que eu vou Utilizar o Orange E pretendo que vocês Também instalem E utilizem E que é um Dataset médico E nós vamos Vocês com certeza Vão perceber Sem dúvida nenhuma Melhor os sintomas Que lá estão Nesse dataset Do que eu Mas vão perceber Porque é que De que forma É que estamos A criar este Este modelo E também De que forma É que o vamos Avaliar depois Ok Então Temos aqui Outro Que era o que Tínhamos lá Que era o Scatterplot E ele serve Para quê? Serve para nós De alguma maneira Fazemos a visualização De dados Eu posso Definir O meu eixo Do x E o meu eixo Do y Depois tenho Posso definir Um conjunto De cores Com uma variável Categórica Que neste caso É aqui a function E basicamente Ele vai-me organizar Portanto A representação gráfica Daquilo que é Distribuição Portanto Das samples Tendo em conta Aquilo que nós estamos A tentar Analisar Isto é algo Que facilmente Vocês Portanto Conseguem fazer Que pode No caso O médico Ser Portanto A relação Entre dois sintomas Tendo em conta A doença Que nós estamos A analisar E as coisas Funcionam Portanto Depois também O conjunto Opções Tem a ver Com Opacidade Do gráfico A dimensão Dos símbolos É possível Também colocar Rótulos Digamos Naquilo que nós Estamos a analisar No gráfico Aqui um conjunto De opções É a parte mais visual Do gráfico Né Gonçalo Sim Isto Basicamente Depois Como que vai Colocar Os dados De saída Sim Isto Basicamente Depois Vocês têm Um botãozinho Aqui Que é o Save Image E esse Save Image Vai guardar A tal imagem Que se pode colocar Na documentação técnica Ou no artigo científico Ok Aqui uma Uma ideia interessante Que tem a ver com Estas linhas E a sua configuração Depois Quando nós ligamos Quando nós fazemos O fluxo Destes widgets Nós também podemos Configurar De alguma maneira Cada um Cada um dos widgets Tem as suas opções Mas cada uma Destas ligações Tem uma opção Nós podemos Selecionar dados E usar Só os dados Que nós selecionamos Ou podemos Usar todos os dados Ou então Usar Dividir Tenho um widget Em que eu seleciono dados Através de uma data table E digo assim Aqueles que estão selecionados Vão alimentar este widget Aqueles que não estão selecionados Vão alimentar outro widget Isto pode ser feito Ok Graficamente Aqui nós não temos Programação nenhuma E podemos Com duplo clique Por cima das linhas Que conectam os widgets Podemos configurar O que é que nós estamos a ligar Portanto qual é o fluxo E que informação vai passar De um widget para o outro Exploração de dados Também pode ser feita aqui De forma gráfica Isto é Eu posso pegar num fecheiro Em vez de estar a selecionar colunas Eu posso selecionar as linhas Com base das features Por exemplo Eu posso querer selecionar Apenas as linhas Que conferem A pacientes De um determinado género O que é que eu estou a fazer aqui Estou a pegar nesta variável Categórica Que é o gender E estou a dizer Para selecionar Só as linhas Onde o género É feminino E neste momento Depois de adicionar Portanto esta condição Os dados que vão passar Para um lado Portanto para a distribuição Que eu estou a analisar Eu posso levar para um lado Os dados que eu quero Que passam verdadeiro Nesta condição Ou então aqueles Que passaram falso E basicamente Estas duas distribuições Uma delas A de cima vai ter Os dados Do sexo feminino E a de baixo Vai ter os dados Do sexo masculino E é assim que isto funciona Portanto Isto acaba por Ser interessante Porque graficamente Eu consigo filtrar Tudo aquilo que é Necessário Para fazer uma análise Por género Dos dados que eu tenho Sem estar aqui Portanto Ter que colocar estes dados Em algum tipo De software Em que eu tenha que programar Ou que faça Portanto algo A partir da análise de dados Como é o caso no Python Eu para fazer isto em Python Tinha que fazer código Para filtrar cada uma Das linhas De acordo com uma coluna E será muito mais complexo E demorará muito mais tempo Do que propriamente chegar a querer Abrir um widget E selecionar os dados que eu quero Depois existem um conjunto De Existem vários Tipos de representação De dados As distribuições Nós conseguimos selecionar Também temos a parte Do mosaic display Que permite definir Portanto Em mosaico Cada uma das Neste caso Temos aqui Por género E por idade Ou seja Dividir o nosso dataset E perceber logo Automaticamente Qual é que é a porcentagem Que porcentagens existem E que Em que idade É que eles estão Ok? Conseguimos verificar isso Porque no eixo do Y Temos o género Do eixo do X Temos a idade E conseguimos perceber De forma A proporção De dados Que nós temos Podemos também Neste caso Todas as propriedades São selecionáveis Ou seja Não é necessário Que a pessoa Tenha conhecimento De programação Para gerar este gráfico Simplesmente vai Dragar para lá Arrastar para lá O widget E vai configurá-lo As distribuições Também podem ser Feitas Portanto Nós temos aqui As distribuições E podemos analisá-las Com várias propriedades E podemos também Alterar a informação Das probabilidades É uma coisa Que nós podemos fazer Vária representação Visual De De dados Ok Então Agora há aqui Uma coisa muito importante Que é o quê? Nós quando estamos A trabalhar Existe Uma ferramenta No Orange Que é o reporting O reporting É algo Que me permite Portanto Chegar Abrir um widget Clicar no botão E gravar A informação Desse widget Que fica num fecheiro Que no final Eu posso gravar Como HTML E fico com todo Digamos assim É Ou seja É os resultados Que eu fui Analisar Basicamente Tenho uma estrutura Portanto Um controlo Uma parte Do programa Em que eu vou Adicionar lá Cada vez mais Snapshots Daquilo que eu Defiz em cada widget No final Eu posso gravar Tudo em HTML E abrir no meu browser Todas as imagens Todas as informações Das tabelas Tudo isso pode ficar Num fecheiro Que eu guardo Outra coisa Muito importante É que nós O Orange Tem também Tem também a opção De gravar O workflow Portanto Depois de nós Fazermos E de colocarmos Os widgets Todos Uns interligados Eu consigo guardar Um fecheiro Que eu posso enviar Para alguém E essa pessoa Vai abrir Esse fecheiro E vai conseguir Aceder a tudo Aquilo que eu fiz Simplesmente A única coisa Que tem que lhe passar É Portanto Os dados Se eu tiver Um fecheiro Excel Que tem os dados Que eu estou a analisar No Orange Eu posso gravar O meu fecheiro do Orange Tenho que enviar O fecheiro do Excel Que tem os dados Que eu estou a analisar Mais o fecheiro Do workflow Do Orange E podemos Desta maneira Trocar impressões E trocar os fecheiros Entre vários Investigadores E analisar Ou seja Se eu quiser uma segunda Opinião Sobre um programa Sobre uma análise De dados Que eu fiz Eu consigo Extrair os fecheiros E enviá-los Para um colega Que pode analisar E descobrir Eventualmente Algum erro Ou alguma coisa Menos bem Que eu fiz Isto acaba por ser Interessante E é muito mais Simples analisar Com o Orange Até do que Estar a analisar Código Porque toda Essa programação Para ser analisada Por uma pessoa De fora Que não fez esse código Tem que Envolve um conjunto Background muito grande Não só Na programação Mas também No background De todas as bibliotecas Que são utilizadas Enquanto que No Orange Nós conseguimos De uma forma visual E ou Portanto Quase Ao nível De qualquer Pessoa Acederem Portanto Aos resultados Da análise Pronto O que é que Nós temos aqui Eu também Posso criar O meu próprio O meu próprio Dataset Portanto A pessoa Não tem que saber Construir nenhum Tipo de fecheiro Com uma Formatação Digamos Só para Machine Learning Pode simplesmente Abrir um fecheiro Do Excel Coloca aqui Os valores Tem aqui A primeira linha Normalmente O que é utilizado É o nome Das colunas Depois Colocar a informação De forma correta E importar Gravar o fecheiro .xls E importar o fecheiro .xls Para O widget Do file E nós Conseguimos Depois Digamos assim Fazer uma recolha De dados No Excel E importá-lo Para o Orange Para depois O analisarmos É algo Que qualquer pessoa Pode fazer Não precisa De utilizar Aqueles típicos Fecheiros De Machine Learning Que existem Portanto alojados E conseguimos encontrar Na internet Que se usava Uma formatação Portanto O tipo de fecheiro Apropriado Pode utilizar Excel Ou qualquer outro Ou um CSV Qualquer outro Tipo De fecheiro Desse género Ok O que é isto Aqui do Data Table Que nós falámos Bem O Data Table É basicamente Uma visualização Do fecheiro Excel Dentro do Orange Nós temos as colunas E temos as linhas E conseguimos analisar E depois Podemos selecionar As linhas todas Ou selecionar Só as linhas Que nós queremos É basicamente Aquilo que Existe no Orange Para ter a visualização Do Excel É O widget Data Table Que permite ver Os dados como tabela Aqui Na classificação Rosalo Posso fazer uma pergunta Que Eu não sei Eu não sei responder Esses dados Quando a gente Coloca Para o Orange Eles já são tratados Tem um tratamento Antes Como a gente faz Normalmente Com Com uso de dados De dados Pautantes O Orange Trata isso tudo Ah Ele faz tratamento Sim Existe um E nós vamos usar isso Existe um widget Que se chama Pre-processamento E que me permite Fazer imputação De dados Permite-me fazer Normalização De dados Permite-me usar Vários algoritmos De Portanto Para diminuir As features Por exemplo O PCA Existem um conjunto De métodos Que podem ser utilizados É importante É que nós percebamos Eu depois vou falar Nisso quando fizermos A parte prática É que Se nós não fizermos Corretamente Se nós usarmos Corretamente O widget Do pré-processamento Do Orange Nós podemos estar A passar informação Para o modelo Que o modelo Não devia ter Eu também vou explicar Que nós vamos Dividir o dataset Em treino e teste E o modelo Só deve Só deve treinar Com os dados De treino E depois testar Apenas dos dados De teste Não podemos Digamos Haver ali um pré-processamento Que dê informação Daquilo que é Dos dados Que estão no teste Para o modelo Porque depois O modelo Vai ser viciado Para Vai Ou seja Vai mostrar A informação Que nós vimos E o modelo Que nós Estamos a apresentar Está viciado E depois pode Conduzir em overfitting Isto é Que o modelo Funciona muito bem Nos dados Que nós lhe demos Mas não vai funcionar Bem com dados novos É essa parte É essa parte que é interessante Agora Nós vamos ver isso Vamos fazer Esses exemplos Também Nós aqui Portanto Nós temos Um fecheiro de dados E existe um widget Para fazer as predições Nós não podemos Ligar os dois Diretamente Eu coloquei aqui Isto porquê Porque O facto de O Orange Nos permitir Ligar Widgets De forma errada Depois nós Não conseguimos Extrair resultados Isto na prática Ele permite Ligar Só que o que acontece É que depois Nós vamos Abrir esse widget E ele não nos dá Informação Portanto nós temos Que saber quais É que são os widgets Que podem ser ligados Ou não Ok Vamos aqui falar Numa coisa muito simples E muito utilizada Que tem a ver Com as árvores de decisão E com a maneira Como elas funcionam Nós vamos usar Depois Árvores de decisão E o conjunto de métodos Estão disponível no Orange E são bastantes Métodos que estão lá E basicamente Eu queria explicar Como é que depois Este modelo funciona Neste caso aqui Nós temos Um objetivo Que é prever O preço de uma casa E o nosso Algoritmo Digamos De tabela de decisão O que ele vai fazer É dividir As categorias Que nós temos Em vários Ramos De forma a formar Com o objetivo Formar uma árvore E depois Com a utilização Desses ramos Nós vamos conseguir Através Da criação De subgrupos Prever O custo Portanto De uma determinada Casa A partir das características Dessa casa Nomeadamente Pelos quartos Que tem Pela área Que ela tem E pela localização Dela É assim que isto funciona Então como é que aqui Funciona No Orange As árvores de classificação Bem Nós temos os dados Os dados São colocados Na nossa No nosso método E o método sim Pode ser ligado Às perdições E podemos ver O que é que aquele método Perdeu Podemos fazer isso Agora não podemos fazer Não podemos ligar O fecheiro Às predictions E ligar E esperar Que ele me dê Alguma informação Porque não dá Ok Depois Existe também Portanto Aquilo que se chama Tree Viewer Que basicamente É a visualização Do que foi Portanto Dos ramos Que existem Na árvore de decisão E eu consegui Fazer isso De forma direta Com o Orange Existe outra coisa Também muito interessante Que tem a ver Com o ranking Das features Nós sabemos Que No caso De um paciente Em que nós temos Sintomas E temos Se ele tem a doença Ou não Há de haver sintomas Que são mais importantes Que outros E nós conseguimos Com o Orange Através deste widget Que aqui está Que é o Rank Nós conseguimos Fazer ranking Através de vários Métodos Perceber Qual é que é Aquele Que tem mais impacto Na previsão Ou seja Qual é que é Mais significativo Para prever E consequentemente Podemos Eliminar Do modelo As features Que pesam menos Entre aspas E deixar aquelas Que têm maior impacto Isso pode ser feito O mais importante De todos É aqui O test and score O que é que é O test and score O test and score Vai ser aquele Que me vai permitir Dizer-me Qual é que vai ser O A ou C Portanto Accuracy O F1 score A precisão E o recall Eu não sei Se vocês têm Se vocês Alguma vez Falaram nisto Ou como é que eles Se calculam Vocês chegaram A falar nisso Não 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 Gonçalo Ok Aqui Isto é matemática Quando nós estamos A trabalhar Com uma Com uma variável Target Que é Binária Em que eu tenho Positivo É porque na realidade A pessoa está Positiva Mas pode haver Um erro E se houver Um erro Nós temos ali Um falso positivo Porque o teste Disse que estava Positivo Mas na realidade A pessoa está Negativa E esses E esses falsos Positivos Falsos Negativos Verdadeiros Positivos E verdadeiros Negativos Vão depois Através De um conjunto De equações Permitir calcular Estes parâmetros E estes parâmetros Digamos assim Quanto mais altos Foram melhor Quanto maior Fora a precisão Do nosso algoritmo Melhor É claro Que nós depois Também vamos falar Aqui numa coisa Importante Que é Também quando Nós temos um modelo Que nos dá Uma precisão Uma accuracy Muito elevada Nós devemos Desconfiar Porque há uma Probabilidade muito grande Nós estamos a trabalhar Com um conjunto De dados Que estão relacionados E que O modelo Consegue prever Muito bem Mas na realidade Os dados São muito mais dinâmicos E o nosso modelo Na aplicação real Não vai ter aquela performance Ok Depois Cada um destes Classificadores Nós conseguimos abrir E configurar Por exemplo Aqui o Random Forest Nós podemos aqui Configurar o número De árvores utilizada Da maneira como ele vai Subdividir os ramos E a maneira como é O crescimento dessa árvore Isso pode ser tudo configurado Neste momento Há aqui uma coisa Muito importante Tem a ver com o pré-processamento Este é o tal que dá Para resolver situações Que faltam dados Normalizar os dados Fazer um conjunto Acho que é isso Que a Ana perguntou Desculpe Gozão Acho que é nesse ponto Que a Ana Estava com curiosidade Isso Porque o pessoal Que trabalha com outras Ferramentas Tem que fazer Todo esse pré-processamento Manualmente Antes de colocá-lo Na programação Na verdade Eu acho que a Ana Que é questionada Isto funciona Funciona muito bem E permite-nos Tratar do pré-processamento Dos dados O que é que é importante Este pré-processamento Tem que estar ligado Desta forma Isto é O nosso file Vai estar ligado Ao test and score E o pré-processamento Está ligado ao test and score E este classificador Está ligado ao test and score Ou seja Eu não posso ligar isto Encandeado Porque se eu ligar isto Encandeado Eu estou a fornecer Informação No teste De que não devo Portanto isto tem que ser Feito mesmo desta forma O pré-processamento É utilizado desta forma E não recebe Por input Dos dados Porquê? Porque o pré-processamento Só pode ser feito No treino Porque se eu tiver a usar Os dados todos Que são utilizados No teste e no treino Eu estou de alguma maneira A dizer indiretamente Ao modelo O que é que ele tem que prever Os nossos resultados Em termos de accuracy Vão subir Mas na realidade Nós não estamos a fazer As coisas da maneira correta É uma realidade Que não é a realidade Exatamente Temos uma realidade Boa para os resultados Mas não necessariamente Que está refletindo O que é a realidade Em si Exatamente Digamos assim Numa linguagem Mais habitual Estamos a fazer batota Se fizermos isso Estamos a tentar Ter mais resultados Ok Agora aqui Isto é o pré-processamento É o que nós temos De informação no pré-processamento Nós podemos Por exemplo Tornar uma variável Contínua Numa variável discreta Podemos tornar Variáveis discretas Em variáveis contínuas Podemos fazer Imputação de dados Daqueles dados Que faltam Podemos selecionar As features Mais relevantes Que têm mais impacto Podemos selecionar Features De forma aleatória Podemos normalizar As features Podemos gerar dados Random Podemos usar o PCA Portanto o principal Component Analysis Existe um conjunto De opções Que podem ser feitas Com o pré-processamento Que estamos limitados Porque por exemplo Se nós formos aqui Para a imputação Dos dados que faltam Nós só temos Três opções No Orange Temos portanto A média Fazer o replace Pela média Podemos colocar Um valor random Ou podemos remover As linhas Que têm dados Em falta Ok As três opções Que nos dão E na prática Existem muitos outros Portanto se nós Estivamos a programar Em Python Existe uma grande Variedade de imputação De dados Não é só essas três São este tipo De limitações Que existem no Orange Enquanto que em Python Eu consigo fazer Uma análise In ordem Eu aqui no Orange Estou limitado Às possibilidades Que a aplicação Gráfica me fornece Este é o problema Do Orange Ou seja Eu aliás Uma coisa que é importante É eu aconselho o Orange Para introdução Ao Machine Learning Não aconselho o Orange Para Machine Learning Portanto o Orange É uma coisa que eu utilizo Eu normalmente Trabalho em Python Mas utilizo muito o Orange Quando tenho dados E quero ter uma análise Rápida Para ter uma noção O que é que eu vou fazer Com aqueles dados Porque também sei Se o Orange Não me fornecer resultados Eu também não vou conseguir Esses resultados no Python Agora sei que Se eu experimentar No Orange Data Mining E se tiver uns resultados Interessantes Eu sei que se pegar Nesse dataset E for programar em Python Vou ter resultados Muito melhores Agora vou demorar Muito mais tempo no Python Então ainda hoje Eu comecei a trabalhar No Orange Ainda hoje utilizo o Orange Para fazer uma análise Preliminar Daquilo que são Os dados que eu tenho E eu aconselho a toda a gente Para a introdução Não como Portanto utilizador avançado É, mas no caso É que como o pessoal É da saúde Gonçalo Para eles Se eles conseguirem Modelar A solução Já no Orange Já é uma grande coisa Porque a dificuldade Vai ser de entender a linguagem Ou de ter que pedir Para alguém faça Que alguém faça No Python Por exemplo Que é um pouquinho mais complicado O Silvio levantou a mão É não É só para ir nessa linha Que tu falasse Na Lúcia Que essas ferramentas Gonçalo Para eles São interessantes Porque elas fazem o que? Abstraem essa programação Que eles não têm Essa competência ainda Assim como outras ferramentas Eu uso muito o ECA E ajuda Essa turma da saúde A entender Como o processo todo funciona Claro Uma análise Mais detalhada Depois vai exigir Uma codificação A gente sabe Que exige Mas aí existem Os profissionais Na equipe da informática Que vão ajudar eles nisso Mas é importante eles saberem Que existe esse potencial De exploração A partir dessas ferramentas Muito bom A verdade é que O Orange Se for Portanto Bem utilizado E se a pessoa ganhar Competências no Orange Ele também permite Ele também permite Extrair muitos resultados Porque o facto de existirem Vários widgets Permite que eles Combinados Consigam dar Muito mais possibilidades E exige que a pessoa Tenha mais algum conhecimento Profundo do Orange Mas na verdade O que me parece Muito interessante Sobretudo para quem está Do lado da saúde É Por vezes Nós temos acesso A dados Que na literatura Ainda ninguém Tentou modular Com Machine Learning Porque eu acredito Que existem Doenças Muito específicas E até se calhar Que elas são mais raras Ou seja Que não são tão comuns Que se calhar Ninguém ainda Analisou devidamente Os dados E depois há outra questão É sempre importante Mesmo que Se existir alguém Que já testou Com uma doença Mas se não testou Naquela localização Geográfica Pode existir Resultados diferentes Porque Sei lá Alguém que pode testar No continente americano Que O modelo funciona Muito bem Se calhar depois Esse modelo Noutra parte do mundo Não vai funcionar bem Porque as pessoas São diferentes A alimentação é diferente O estilo de vida é diferente Portanto existe um conjunto De particularidades Que é possível Depois com a análise De machine learning Embora que já tenha sido Feita por outros Mas com novos dados E dados de outros locais Poder contribuir Mesmo para A produção científica E a investigação científica Nós não podemos Numa primeira fase Só porque alguém já publicou Que já não existe Portanto Ciência para fazer Naquele domínio Existe sempre Porque existe sempre Singularidades Naquilo que É estudado Numa determinada região Que não é comum A outra E essa discussão É importante Nós discutimos Exatamente Isso O Gonçalo Antes de Tu Entrar Nós estávamos Discutindo Sobre singularidades Em função De um outro tema Da parte Dos biomarcadores E Comentando Que o sistema Inteligente Ele é inteligente Justamente Quando ele consegue Identificar A singularidade De cada um E não generalizar Todo mundo De uma forma Como se todos Os sintomas Tossem os mesmos Para todo mundo É por isso que eu Botei ali no chat A singularidade Que nós estávamos Discutindo exatamente Coisas desse tipo Sim Até porque existem Vários estudos Que se podem fazer Não é Eu posso ter um modelo Que funciona Para ambos os géneros Mas depois posso Criar dois modelos Em que existe um modelo Para o sexo feminino E um modelo Para o sexo masculino E desta maneira Eu posso analisar Se Qual é que Digamos Qual é que é o melhor modelo Se é usar um para todos Ou se é usar um para cada género Esse tipo de análises São muito interessantes E muitas vezes Não existem na literatura Há aqui uma questão Que eu gostava de deixar isso claro Que a mim Portanto Que me choca E existir ainda Porque acho que Muita parte Da literatura Que está Focada Nesta parte De machine learning Muitas vezes Concentra-se Em ter Taxas de Accuracy elevadas E na minha opinião Não é isso Que as pessoas Deviam competir Isto é Não estamos aqui Digamos O jogo Não é Quem é que consegue Mais capacidade De um modelo Que tem mais precisão Claro que a precisão É importante Mas aqui O que é necessário Perceber É se essa precisão Se mantém Em ambiente real Porque senão Eu tenho 100% De accuracy Nos dados Que eu tenho E depois Coloca Funcionar Portanto Na realidade E ele dá-me 50 Dá-me 40 Eu acho que isto É que é a questão É explicar Como é que os modelos São feitos E testar os modelos Portanto Na realidade De forma a perceber Se a accuracy Que é reportada Pelo modelo Nos dados Que nós temos Neste momento Se mantém ao longo do tempo De que forma É que se pode Digamos Resolver esta situação Que é ter um modelo Que realmente funcione E isso é importante Essa sua colocação Gonçalo Porque como a gente Lê muito Texto E artigo Da literatura Como eles Infatizam A acurácia E esquece De uma série De outros fatores Que são mais importantes Até do que a acurácia E simplesmente Ah, deu 95% A acurácia É o melhor modelo Compara modelos Entre modelos Comendo Com os nossos dados Não coloca Esse posto de dados Feito a uma situação Real E já saem Resolvendo Que aquele É o melhor modelo Do mundo Justamente A acurácia De 95% Por exemplo É bem comum De encontrar Na literatura Esse tipo De resultado E essas análises Apenas É bem importante O seu ponto Sim, sim Acho que é importante Nós também Tentarmos desenvolver Um trabalho Que se foque Não só Naquilo que é A performance Mas também Noutras particularidades Que são Se realmente Este sistema Vai funcionar Em ambiente real E o questão É que em ambiente real Existem muito Poucos São testados Não é? Porque isso é que Era interessante Era interessante Perceber Que em laboratório Portanto Com os dados Laboratório Nós temos 95% Mas com os dados Da vida real Que mudam todos os dias Quanto é que eu tenho E perceber Se esse valor Cresce ao longo do tempo Ou seja Se a performance Aumenta Com o número De dados Que vai tendo Com o crescimento Dos dados Ou se acontece O contrário Essa parte Também é interessante Ok Depois Nós conseguimos aceder Aqui também Uma coisa importante Que é A tal matriz De confusão Que nos dá Os falsos positivos Os falsos negativos Os valores positivos E os valores negativos E a partir desta tabela Que nós conseguimos Calcular tudo o resto Basicamente Nós partemos A tabela de confusão A única coisa que temos É o nosso widget Que fica ligado Ao test and score E temos aqui Toda esta informação Se quisermos Uma curva de ROC Também conseguimos Existe a ROC Analysis Que me permite Ter a tal curva de ROC Esta curva de ROC É muito interessante Portanto é um método Portanto é um método Digamos Uma métrica De análise De um modelo Utilizado há muito tempo Mas Para quem não sabe O que é Nós temos que ter aqui Um conjunto De pontos importantes Que é 0.6 é mau 0.7 é algo Que é de média qualidade 0.8 é publicável Mais do que 0.9 É suspeito Portanto a partir do momento Que esta curva Nos dá valores maiores Que 0.9 É preciso analisar O que é que está a passar Porque há uma alta probabilidade De estarmos ali A fazer alguma coisa Que não devíamos Ok Portanto para vocês Terem uma noção De como é que Esses valores Oscilam Ok Então estamos naquela fase De testar E de vos provar Que Qualquer pessoa Pode analisar dados Não precisa de chamar Ninguém de matemática Para tentar analisar Os dados Ok É isso agora Que nós vamos fazer E vamos Eu não sei Se alguém Precisa de algum tempo Para instalar Se já todos instalaram Se como é que vocês Pensam seguir Porque Eu iria Passar-vos o fecheiro E vocês iam Fazer Portanto Iamos ao longo Do tempo Fazer um conjunto De testes Todos Para vocês também Verem as vossas dúvidas Porque claro Temos a fazer uma apresentação Ou estar-vos a mostrar Como é que funciona Se vocês não Tentarem fazer Não sabem realmente O que é que Quais é que são as dúvidas Acho que as dúvidas Só se conseguem Quando nós começamos A trabalhar Chegaram a instalar Pessoal Conseguiram os alunos? Mariana Vou instalar agora Professor Está bom É só fazer download E acho que É muito simples A gente vai te acompanhando Tu vai passar A tabela de dados? Vou Vou sim Vou vos enviar Vou vos enviar Um dataset Que eu escolhi Que é um dataset Fernanda pediu Para botar ali Espera aí Deixa eu copiar O doc Da onde Baixam Eu acho Eu acho que consigo Enviar um ficheiro Deixem-me ver Se eu consigo Primeiro Deixa eu colocar ali No link Fernanda Estou colocando Baixa ali Tem que pegar três plataformas Tem que pegar três plataformas Tem que pegar o Windows Camac E para Linux Ok Eu acho que não tenho acesso Para vos passar o ficheiro Mas eu posso indiretamente passar Para vocês E depois Vocês colocam aí no Tem como baixar Não está Em algum link? Tem como baixar Só que é preciso Ter conta Eu queria passar O ficheiro .csv Que assim Ninguém precisava De registar Em lado nenhum E podiam importar O próprio Ficheiro Deixa eu ver Se eu consigo Fazer isto De outra maneira Consigo Já consigo resolver Eu vou criar um link Em que está Em que todas as pessoas Que tiverem esse link Conseguem depois Desciderem o ficheiro Ótimo Perfeito Um download Até aí colocamos aqui no chat Todos Perfeito Já baixei Rapidinho Estou rápido aqui Ana É exibido Enquanto o pessoal Está baixando A professora Luciana Também está nos acompanhando Lembra da Luciana? Sim Tudo bom Que bom Que bom te ver por aqui Lembro sim Da sua vinda Da nossa base Da nossa cidade enorme Na banca Me lembro Claro Ó Bom Silvio E tem mais gente Chegando no que vem Vamos ver o que vai dar Que bom Que bom Não sei se vocês estão A conseguir instalar Se precisam De algum Ok A instalação é super tranquila Muito, muito rápido E é gratuito E é open source Quem quiser ver o Google Também está disponível Eu uso há muito tempo O ECA Mas eu acho que tu me convenceu Ao começar a migrar Não Visualmente É muito mais interessante O ECA não conheço O ECA não conheço Não O ECA eu uso há muito tempo É muito semelhante Mas ele está muito mais Para construção de fluxo aqui Com o Orange Muito mais tranquilo Há uma coisa importante No ECA O ECA tem mais Do ponto de vista De optimização Tem mais algoritmos Tem mais variedade É Isso É isso Que eu estava Mas é mais difícil E tem filtros Bem interessantes Não é Gonçalo Tem os filtros prontos Lá muito bons Esse que tu comentou De normalização PCA Tudo Isso tem bastante Mas visualmente Essa aqui é mais atraente Assim Para apresentar Já está imaginando Os artigos Com todos Com os fluxos Eu sei o que tu está pensando Está aquela máquina De escrever artigos Estamos pensando aqui Cabeça não para A Silvia deixou uma mensagem Que talento é coisa Assim Não tem nada A aula termina Acho que para baixar Talento para ela Mais força Silvia Vai conseguir Depois fica o vídeo gravado Qualquer coisa Eu queria dizer Quem não conseguir baixar Depois pode assistir Nós vamos disponibilizar Depois do vídeo Ali no modo Na disciplina Às vezes Talvez fosse interessante Até tentar Utilizar a ferramenta Para patologias comuns Assim Do nosso dia a dia Porque às vezes A gente pode Achar dados Que a gente supõe Que sejam assim E que quando a gente coloca Dentro de uma ferramenta dessas Talvez a gente ache Resultados diferentes É O interessante é que Ela pode evidenciar Algumas relações Dessas features Mariana Que por mais que a gente Já faça análise Num perfil Com estatística aplicada Super competente Ela pode gerar Algumas hipóteses Que nos levam Outras análises Então essa que é a riqueza Tendo dados Com uma Um montante significativo Uma amostra significativa Sim Às vezes até Juntar De mais de um Local de atendimento De pacientes Criar grupos Por exemplo Aprendicite Que é uma coisa Que eu opero Toda semana Juntar dados De laboratório Com exames de imagem Que tu vá Podendo alimentar Um banco de dados Perfeito E depois O achado Transoperatório Para ver se Realmente O que a gente Supõe lá Quando examina O paciente Qual é a probabilidade De estar certo É Essa é a ideia É essa ideia Exatamente Já vê que a Mariana Já está criando Novas práticas Em função da tecnologia Ela já está tentando Guardar os dados Se ela não Guardar nada Porque Mariana O mais difícil Realmente É o que são os dados A gente tem Às vezes Dificuldades De encontrar dados Para analisar Eu vou Fá-lo mesmo O maior interesse Dele No nosso Newport É em busca Desses novos dados Desses novos Datasets Para a gente Poder estar Desenvolvendo Tecnologia E novos Algodinhos Sim Até para usar Como preditivo Realmente Da patologia E do prognóstico Depois Às vezes A gente vai No embalo Atende 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 E não coleta Esses dados O que vocês Quiserem ver Nós temos Muitas plataformas Na internet Que tem Datasets Prontos São lançados Concursos Para desenvolverem Algoritmos E analisarem Esses dados E mostrarem Níveis de acerto Dos modelos E etc Mas nada Se compara A um Dataset Real Algo que você tem No teu dia a dia Com a realidade De teus pacientes Para que eu possa Aí sim Testar o modelo E opa Num ambiente Como o Gonçalo disse Real Ele vai ter Um comportamento X Eu estou Fazendo a máquina Aprender Até participei De um desses Opa Diga Opa Conseguiu Mariana A Silvia Eu acho que vai Acompanhar A Tânia também Não estão Conseguindo baixar O meu está Quase concluindo Gonçalo Eu consegui Botar o file Ali Amarrar ele Com Com o teu Arquivo Eu acho Que Tânia Já batem Esses dados Que o Gonçalo Desperdibilizou Para depois Vocês conseguirem Fazer É o CSV Já guardem Numa partinha É isso Só queria ver se Ah ok Vou ter que partilhar O meu ecrã De todo Porque se não O que é que vai acontecer Quando eu abro Este fecheiro Vocês não veem O que é que eu estou A ver neste fecheiro Estão a ver? Tenho que partilhar O ecrã De todo Não aparece Ok Vou Eu empaquei ali O que é que eu faço Agora Exatamente Vou abrir Vou abrir Vou novamente Partilhar Todo o meu ecrã Ok Agora vocês já conseguem ver Certo? Quando eu abro aqui Vocês já conseguem ver isto Certo? Sim É isso É isso que se vinculou Já né O arquivo Ao O data set Sim Sim Então Tudo começa aqui Com o file Como nós falámos Nós vamos aqui Existem aqui vários tipos Várias categorias Nós vamos aqui aos dados E colocamos aqui O Portanto O widget file A próxima coisa É abrir E ao abrir Temos que ir ao nosso fecheiro E o nosso fecheiro Por exemplo O fecheiro que eu quero Ele está Deixem-me ver Está aqui Que está Deixem-me ver Ok E temos aqui Os nossos dados Este data.csv Que eu quero abrir aqui Estão a ver? A Luciana Tem uma pergunta? Sim Sim Por que que Você usou o file E não o csv file import? Porque eu utilizo sempre O file O file funciona Eu acho que este csv file import É só quando este file Não funciona Eu posso colocar aqui E é para isso Sim Eu não preciso De usar este Eu posso Usar este Diretamente Quando eu seleciono E faço aqui No reload Eu consigo ver Se estou a ceder Aos dados ou não E estou Ok? Ok A primeira coisa Que eu posso fazer Quando eu abro este fecheiro E o que eu devo fazer É definir o meu target Neste momento Eles estão todas Como features Então não vou conseguir Trabalhar Para o meu modelo Eu tenho que definir Sempre aqui Aqui onde diz role Eu vou ter que Definir como target Ok? E depois aplicar Então agora Já tenho o meu target Já agora Vou-vos explicar Este dataset Este dataset é de Gonçalo Só um minutinho Porque está bem pequenininho Qual foi a feature Que virou target? Foi a diagnosis Que é o diagnóstico Tá Tem este diagnóstico Que está aqui Ele tem dois valores BOM Consoante Seja benigno Ou maligno Isto é um Portanto Um dataset De câncer da mama Com várias features Foram extraídas Com certeza De imagens Porque ele tem Concavidade Tem simetria Tem a dimensão Tem o perímetro Textura Tem um conjunto De informação Sobre esses Portanto Sobre esses dados Que foram recolhidos Ok? Ah tá E aí o diagnosis Era o único Que estava como categoria Né? Tipo de dados Sim, sim, sim Sim Ele automaticamente Define isso Mas se nós quisermos Ver os dados Podemos ir aqui A data table E ligamos E agora Nós conseguimos Ver os dados Ok Ele liga sozinho? Eu não Vocês têm que Portanto Vocês colocam aqui Vão apagar Vêm aqui Buscar data table E depois ligam Ah Ok E tem aqui Os dados Todos Ah Perfeito Ok Olhem aqui Vejam que ele tem aqui Uma feature Que ele está A colocar aqui Pontos de interrogação Estão a ver Conseguem ver aqui Os pontos de interrogação? Está muito Está muito viudinho Está pequenino Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo resolver Magni Fire Não sei se tu vai conseguir dar zoom Eu acho que sim Bom, então Existeu Magni Fire Marito que está Assistindo aí Está pequenininho Na época Eu sou meio Segueta Não A Mara que não tem óculos Pode dizer Eu tenho noção de parâmetros 51 De óculos Sim, mas Eu acho que isso tem a ver Com a resolução Que eu tenho um ecrã Muito grande E a resolução Está muito Complicada Vamos testar assim Já conseguem ver melhor? Melhor Sim Melhorou Melhorou Ok Eu mudei a resolução Do meu ecrã O meu ecrã Tem muita resolução E depois filmam as coisas Muito pequenas Bem Se vocês virem Há aqui uma coluna Que se chama Feature 1 Que os seus dados Não têm relevância São pontos de interrogação Estão a ver? Então o que é que é correto Fazer nestes casos? Nesses casos Eu vou aqui ao fecheiro Deixem ver Se isto está devidamente Se eu tenho alguma coisa aberta Que ele não me dá Deixar aceder aqui Ok Vou abrir aqui o fecheiro E quando eu abro este fecheiro O que é que vai acontecer? Eu vou aqui Procurar a feature E vou Fazer skip Que é para não utilizar Como os dados não são Pronto E como os dados Claro que não Não têm significado Eu vou colocar aqui Para ele Não utilizar Se eu colocar aqui Skip Ele não vai utilizar Esta feature Só vai usar 31 Ok Depois O que eu posso fazer É Ligar Aqui Um Portanto Para fazer um determinado estudo Eu vou ligar aqui ao test and score Ok Vou ligar aqui ao test and score E para funcionar Para eu ter aqui o modelo Sei lá Vou usar uma rede neuronal Que vou ligar aqui E neste momento Se eu quiser Já tenho acesso aqui A precisão que ela está a ter Aliás Ela está com uma excelente precisão Isto são os resultados Que eu tenho Ok Vou tentar Mostrar isso tudo Só num ecrã Assim você Para ser mais simples Se vocês Virem Eu tenho aqui a configuração Da minha rede neuronal Eu posso alterar aqui Estes parâmetros Consoante aquilo que eu quiser Se quiser utilizar menos Neurónios Eu posso usar menos neurónios Alô Segura Sim Só um minutinho Eu tenho que estar mudando de tela aqui Para poder fazer no No meu exemplo Não sei se os demais Que estão acompanhando Se já chegaram nesse passo Eu não achei o test and score Ali no Menudinho Façam uma coisa Vocês quando clicam com o botão direito Aparece aqui esta lupa Ah tá Então fazem assim Ah Fica mais fácil Beleza Ah Sim Sabe sabe né É no evaluate Daí tem test and score Ali no menu Exatamente Sim sim É aqui em cima É no evaluate Mas essa dica do Gonçalo Do botão direito Ela tem bárbara Sim Aí tu já tem todo Ponto É Sim Como que é Eu estava prestando atenção Como que é essa dica O botão direito Clica com o botão direito Mário Botão Ah Botão direito Vai abrir uma lista De menuzinhos Daí abre uma lupinha Aí tu pode Ou buscar Pela lupa Consegui Agora sim Agora estamos no ponto Onde se parou Gonçalo Desculpe Está te interrompendo Gonçalo Não há problema Não há problema Não há problema Se eu quiser saber Qual é que é as variáveis Que estão a ter mais impacto Na minha rede neuronal Eu posso ligar a minha Rede neuronal Aqui Deveria poder ligar Neste caso Não posso Porque é uma rede neuronal Mas no caso De uma árvore Que é que o botão direito De escrever aqui Tree Eu coloco aqui uma árvore E aqui Com certeza Eu posso Ligar Não Então Ah ok Pronto Posso ligar Posso ligar do outro lado Exatamente Mas ele não está a ter dados Deixem-me ver aqui Se eu quiser fazer o ranking Se eu quiser saber o ranking Eu posso colocar aqui E posso ligar aqui Diretamente ao meu ranking E ele vai conseguir perceber Qual é que tem mais impacto Muito bem Estão a ver? Por exemplo O que é que tem mais impacto Através desta métrica É aqui Portanto O raio Com certeza aqui Isso tem a ver com Com o cancro da mama Portanto deve ser A parte do melanoma Os raios que ele tem Portanto a dimensão dele Para que tem mais impacto Mari Se eu te perder Eu vou abrir Talvez seja Meio boba a minha pergunta Mas Essa primeira tabela Onde vão os dados Que a gente consegue Colocar lá Para dentro do file Existem regras Para como tu criar Essa tabela? Não Portanto É um fecheiro do Excel Que tem linhas e colunas E eu posso colocar Qualquer tipo de dado ali Não só binário Quanto numérico também Pode ser binário Numérico Sim Pode Sim Pode ser categórico Pode ser Ordinal Portanto valores Sim ou não Parece que é um mágico Eu consegui analisar isso Sem separar os dados Que até A gente até duvida Seja fácil assim Vou testar Vou testar Não É muito É muito simples Se eu quiser ver A matriz de confusão Eu tenho aqui Confusion Matrix Então eu posso ligar aqui E vejo a matriz de confusão Por exemplo Ele só está A errar 18 Estes 18 E estes 10 Ok Agora Outras coisas mais interessantes Temos o ROC A curva de ROC E a curva de ROC Nós conseguimos Portanto Fazer o gráfico Da rede neuronal Ou da Portanto Para o caso Venígono E para o caso Maligno Nós temos aqui Esta curva de ROC Ali na rede neuronal Você fez alguma alteração Ou não Ficou a mesma configuração Que estava original Eu coloquei para 25 Está E o outro Algoritmo É o Portanto Era o que estava Por defeito O L BFGSB Mas isto Tudo isto Pode ser alterado Sim É que O O default Está aparecendo Com 100 neurônios O primeiro Que é o primeiro Se levanta no meu caso Sim, sim Normalmente O que se faz É Se a rede neuronal For menos complexa E se mantiver Os resultados Não 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 vale a pena Ter uma Uma rede neuronal Muito complexa O que é que há aqui a dizer? Bem Falamos também No pré-processamento Que tem que ser usado assim Ok? E é possível que eu aqui Queira fazer uma coisa básica Que é Fazer Normalizar As minhas features E depois consigo ver Com este Se eu estou a melhorar Ou não Aquilo que estou a Portanto Se Ao estar a alterar este Se vai melhorar estes dados Ou não Por exemplo Vou selecionar As 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 Pronto Diminuiu Diminuiu Um bocadinho Mas eu posso selecionar Mais ou menos features Isto é As colunas Quando eu tenho Mais ou menos colunas De dados Eu tentei Eu tentei Colocar Que o meu Acabou de baixar Há pouco Eu tentei Puxar os dados Para dentro do file E aparece um Triângulozinho Assim com ponto De exclamação É É Onde 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 É No primeiro File Ali Primeira coisa Eu botei Daí eu coloquei Isso Bem aí É Ele põe um ponto De exclamação Algumas vezes É É com um triângulozinho Assim Amarelo Isso O meu aconteceu O meu aconteceu Porque eu tinha pego Duas features Colocadas como Target Daí ele me avisou E eu tirei Deixei só uma Vou tentar aqui Eu vou abrir ele Né Mas vocês podem Partilhar o vosso ecrã E dessa maneira Eu consigo ver É Quer compartilhar Mari? Eu posso compartilhar Agora eu Apaguei Voltei para o início Mas eu vou compartilhar Para ver O que eu estou fazendo De errado Dá para aprender Montauro A Mariana Ela é médica Apejada Trabalha com cirurgia pediátrica Vamos ver se eu consigo Mostrar Peraí Ok Deixa eu ver Aqui do início Está vivendo Ok Então Pode abrir Pode abrir Para ver o que é que ele diz Com o botão direito Fazer open Isso mesmo Ah Ok Nada Não fez nada Não fez nada De errado Ele é que não conseguiu Extrair os dados Do fecheiro Ah Ok Então Não Nesse dado Você vai ter que utilizar O sv file import No meu caso Eu não preciso Mas é o que ele está a dizer Portanto Esse fecheiro Ou seja Pode fechar Pode fechar aí Ir aqui Onde diz Sv file import Aqui Dos dados Colocar E tentar abrir nesse Dar ali o fecheiro Certo Vou achar ele aqui Ok Agora veio Isso? Ok Sim Faz ok Faz ok Agora Agora esse Coloque Coloque esse aí Numa Portanto Pode fechar agora E agora Veja lá Se consegue ligar Ao nosso Test and Score Por exemplo Colocar aí Um test and score O que é que eu puxo? Eu puxo alguma coisa Para cá? Sim sim O test and score O test and score Para ver se ele consegue ligar Qual? Ou o data table Pode ser o data table Para ver Para ver os dados Sim sim Agora vamos ligar Um ao outro Ok Pode abrir o data table Clica duas vezes mais Já temos aqui Os dados Ok Então O primeiro Que nós temos ali O livro Alun É o target Ai desculpa Ok Nesse caso Nesse caso O que agora Vamos ter que fazer É usar um widget Que se chama Selecionar colunas Há lá um widget Que se clicar no botão direito Por cima do Por cima do Onde está branco Digamos assim Onde não está nada Ele permite selecionar lá Agora pode escrever aí Select E aparece logo as opções Select colunas Exatamente Selecionar colunas Pronto Agora tem que ligar Da mesma forma que ligou No data table Tem que ligar ali No selecionar colunas O este Ou o data table É indiferente Mas pode ligar já Diretamente esse aí Esse mesmo CSB Ok Pronto Então agora vamos abrir esse Então Aí eu posso Colocar o meu target E posso colocar As minhas features Portanto Agora eu posso dizer Que o target Era No data table Se abrimos o data table É o nível 1 É que é o target Portanto O nosso target Tem que vir para baixo Tem que pesquisar ali Que não está lá Tem que andar com o scroll Para baixo Aí Aqui Não 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 percebo É porque é que o fecheiro Ficou Sou sincero Não percebo Porque é que o fecheiro Se perdeu Ele ficou mal configurado Quando fez Quando fez o download Vamos tentar De outra maneira Vamos tentar De outra maneira Normalmente eu resolvo assim Por acaso Nunca me aconteceu Esse problema Com o CSB Mas se você abrir Não Não Pode abrir A janela A janela Consegue abrir a pasta Onde está o fecheiro Vamos abri-lo no Excel E vamos gravá-lo como XLS SG? Ok Sim Tem que abrir um Excel novo Tem que fazer um sem nada Temos que abrir um novo Arquivo novo Então Em branco Agora Existe algures aí Acho que é nos dados Uma opção que me permite Importar Importar Fecheiros Acho que é na aba Que diz dados Aqui nesse novo mesmo? Sim Nesse novo Sim Nós vamos importar os dados A partir daí Dados Agora diz ali Obter dados E há de haver Em um sítio Exatamente aí De text CSV É que diz ali Do arquivo Há de dizer aí CSV Exatamente Agora vamos lhe dizer Que o CSV é este Exatamente Importar Ok Carregar De eu ponho? Não Não é isso Que está a acontecer Vírgula Ali o delimitador Onde está a vírgula? Onde está a vírgula? Ponto e vírgula Veja a opção Ponto e vírgula Não Vírgula Dois pontos Ele não está a conseguir Ele não está a conseguir Carregar os dados Não percebe por quê Tá Então pode continuar lá Mário Quem sabe Tu baixa de novo Eu baixo ele de novo? Pode ser É, faz download de novo Eu acho que não precisa download De repente Encerrar todo ele Para ele sair da memória Eu acho que ele se perdeu Alguma biblioteca Porque eu fiz no meu aqui E funcionou De repente encerra Isso é E tenta abrir novamente Eu estou com a impressão Que ele se perdeu Alguma biblioteca Para ficar assim Tá Mas vocês podem Mari Mari, eu acho que eu sei O que aconteceu Tu não abre ele lá no link Tu faz o download lá Mas eu fiz antes Mas não Não tem problema Quem sabe A gente continua Não quero atrapalhar também Encerrar tudo Por causa disso Depois eu vou tentando Eu peço ajuda Daí qualquer coisa Não, mas é simples É estranho Por que é que o fecheiro Está a acontecer Por que é que o fecheiro Está a acontecer isso Porque normalmente Quando existem Esse tipo de problemas Eu tento resolver isto Com o Excel E gravo como Como um fecheiro Excel Porque é mais fácil E isso se perder tempo A tentar importar O próprio CSV Isso também é uma coisa Interessante Eu vou Enquanto vocês estão conversando Eu vou baixar de novo E vou tentar tudo Desde o início Vamos ver se dá Ok Ok Consigo partilhar Partilhar Ok Bem O que é que nós temos aqui Assim de mais importante Na prática Não sei se me conseguem Continuar a ouvir Eu acho que sim Sim, estamos Portanto Aqui nós temos já O que é mais importante Nós temos aqui os métodos Podemos colocar outros métodos Por exemplo Se eu quiser o CSV O CDM Portanto eu posso colocar E ligar E ligar Aceder aqui aos dados Há aqui uma coisa Importante A ver Que é Eu posso usar Cross Validation Em 10 partes Isto é Eu divido o dataset Em 10 partes Utilizo 9 como treino E uma como teste E basicamente Eu vou correr E vou usar Todo o dataset Como teste E como treino Ou posso fazer uma coisa Que é o Random Sampling Que é dizer Eu vou utilizar 70% do dataset Para treinar E 30% do dataset Para testar Posso também fazer isso Depois Também posso fazer As métricas Por classe Ou então Fazer as métricas De todos os dados Que nós temos No dataset Aqui ordena Também o valor O valor Daquilo que é Portanto Os resultados Por aquilo que é Mais alto Ou mais baixo De precisão De todos aquilo Portanto isto permite Ordenar Ou por nome Também permite Fazer isto Assim Mais interessante Mais interessante Deixem-me tentar Pensar Também existe Não só Deixem-me tentar Fazer uma pergunta Em alguns momentos Se coloca Na posição Ali no test Atrás Na entrada Em algumas características É na saída Não é que eu sei Quando que eu boto De um lado Ou de outro Aqui Nestas Estas ligações Porquê? Porquê? Porque isto aqui é um modelo Portanto o modelo é ligado Sempre do lado direito Este aqui é o test Andscore Eu vou colocar do lado direito Aquilo que eu quero extrair Depois do teste O que é que eu posso extrair Depois do teste? É a matriz de confusão E o rock E o rock Ou senão A parte também De perdições Eu posso saber O que é que ele perdeu Posso querer saber Basicamente Quando abrir isto Ele diz-me assim O resultado verdadeiro é B E a minha rede neuronal Preveu o B A minha árvore Preveu o B E o SVM Preveu o B Eu consigo ver Ah, mas ele já faz A comparação De três Sim E consigo também Ter aqui Acesso a determinados Portanto A probabilidade Que ele definiu Para ser B E para ele ser M Ele acaba por ser definido Por um B Porque a probabilidade De ser B Era 97.8% Ele também decide assim E nós conseguimos ver Qual é que é a perdição Que ele faz De todas as linhas Ele permite-me saber Toda essa informação Agora Portanto Coisas muito importantes Ligar sempre o pré-processamento Assim Existe depois Aqui um Um data sampler Que é o que me permite Ou seja Eu posso pegar Em todos os dados E dizer-lhe assim Eu posso Pegar nestes dados E dividir Por exemplo O dataset Em 70% E Em vez de estar a ligar Os meus dados Todos Aqui ao meu Testing Score Eu posso ligar Eu posso ligar 70% Para ele testar E depois Posso ligar Apenas 30% Para ele Testar O que é que isto vai fazer? Ele vai fazer que eu Tenha Desta forma Eu queria ver se conseguia Desaproximar isto Mas basicamente Eu estou a pegar No meu dataset 100% E dizer assim 70% Tu vais usar Durante o treino E os restantes 30% Vais usar Só para prever dados Então Quando eu chegar aqui Eu consigo saber Por cross validation Que ele vai me dar 98% 95% Da accuracy Mas se eu fizer Apenas No teste Continua Vai me dar 92% O que quer dizer Que o meu O meu dataset Não está Overfeated Porquê? Porque eu Tanto no teste Como no treino Eu consigo ter um valor Semelhante àquilo Que estou a testar Em cross validation Porque Nós normalmente Dividimos o dataset Para fazer um estudo De machine learning Nós dividimos o dataset Em três partes Que são Treino Teste E validação O dataset Validação Nunca foi utilizado Nem no treino Nem no teste Que é o que aqui Estamos a fazer Estamos a pegar Em 70% Para teste E para treino E estamos a usar Os restantes 30% Que o nosso modelo Nunca viu Para validar Isto também é uma coisa Que facilmente Depois de alguma Pesquisa Vocês entendem melhor O que isto quer dizer A importância De ter um modelo Que me vai Prever Os dados Em que eu consigo Pegar no meu dataset E tirar uma pequena parte Para validar Ou seja Aquela parte Nunca vai ser utilizada Nem em teste Nem no treino E consigo validar O meu modelo O paradigma é esse Agora Muito importante Outra dica Nós estamos aqui A ter um conjunto de dados E normalmente isto funciona assim Eu costumo fazer assim Tenho aqui este botãozinho Aqui Que é o report E eu tenho aqui Estes valores Eu clico E ele fica guardado Aqui neste Portanto neste fecheirinho Que eu depois posso gravar Ou seja Eu via aqui os resultados Em cross validation Em random sampling Ia ver depois também No meu dados De teste Quanto é que tinha Guardado aqui no reporting Fica aqui tudo O que é que eu preciso guardar também Eu preciso guardar Os parâmetros Que eu usei No meu Na minha rede neuronal Os parâmetros Que eu usei Na minha árvore de decisão Os parâmetros Que eu usei aqui também No SVM E eles ficam aqui Todos guardados Posso também guardar A informação Que tenho aqui Do que é que eu usei Como pré-processamento Posso usar aqui também Se eu quiser A informação Daquilo que eu dividi Os meus dados Ou seja Fico com tudo guardado Posso guardar também A matriz de confusão Portanto aqui do Rede neuronal Da árvore Do SVM Tudo vai ficar guardado E a hora que você acessa depois Para achar esse esse report Agora Eu tenho aqui um botãozinho Que diz assim No meu report É aqui em cima Window Widget Aqui uma Aqui um options Deixem-me ver Onde é que ele está Eu vi aqui Para vocês conseguiam aceder Show report O report está aqui Eu posso fazer save Então quando eu quiser gravar Eu gravo com o número Que eu quiser Por exemplo Teste E posso gravar em HTML Então eu posso abrir aqui Vou ao sítio onde eu deixei E depois consigo abrir o meu teste E tenho aqui os dados todos guardados Num fecheiro Então eu tenho o meu estudo guardado Está tudo guardado aqui E eu posso gravar também Este fecheiro Que é chegar aqui Gravar E esta organização Depois fica guardada Por exemplo Teste E ele vai-me guardar este fecheiro Este fecheiro fica aqui Teste.ows E quando eu quiser abrir este fecheiro Ou seja Se eu quiser fechar isto E depois voltar a abrir Clico duas vezes E ele abre Isto fica aqui tudo guardado Basicamente é assim Que as coisas ficam A funcionar E se eu agora quisesse Por exemplo Passar este fecheiro para vocês Muito simples Partilhava um link E vocês tinham acesso ao fecheiro Tudo funciona dessa maneira Agora Há aqui conceitos importantes Que a pessoa tem que estudar Nomeadamente A parte O que é que é A parte do dataset Que é o treino Qual é que é A parte do dataset Que é o teste O que é que significa A query CF1 Recall Precision Perceber também O que é que diz aqui Nesta matriz de confusão Mas acho que é muito simples Para quem quiser Para quem quiser utilizar Não há aqui Grande questão A maior é Portanto Iniciar E tendo em conta Um problema ou outro Que às vezes pode acontecer Que o fecheiro Foi o que aconteceu Acaba por ser algo Muito simples Não há aqui nada assim Porquê que eu digo Para guardarem sempre tudo? Lá está Porque se estou Do ponto de vista científico Isto não acontece muito Infelizmente Que é Muitos Artigos São publicados Sem Uma informação Que para mim É muito importante Que é os parâmetros Isto é Eu não posso Escrever um artigo Em que não coloco Lá os parâmetros Eu tenho que saber Quais é que são os parâmetros Porque se eu quiser Reproduzir os resultados Eu tenho que saber Os parâmetros Que foram utilizados E muitas vezes Essa informação não vai E é importante Que nós percebemos Que o Orange Apesar de ser Uma ferramenta gráfica Ele permite Extrair toda a informação Que permite Reproduzir os resultados Que é o mais importante Eu tentando Deixar aqui Gonçalo Ele me pergunta Ele apareceu Uma mensagem Dizendo que eu posso Selecionar O tipo A forma com que eu quero Salvar a tabela Do Excel E ele põe CSV Separado por vírgulas Ou ele pergunta Que tipo que eu quero Será que quando eu Salvei Eu salvei errado Eu salvei de uma forma Que ele não leu Mas não é preciso Abrir o fecheiro Basta fazer download E importar o fecheiro Diretamente Não é preciso Abrir e alterar o fecheiro Eu não preciso Salvar ele então É só preciso Guardar Portanto Fazer download Simples Não é preciso Depois abrir Depois pode-se abrir Diretamente com o Orange Vou tentar Maria Ó Clica no link Aí vai aparecer Isso aqui Aí tem esse botãozinho Está vendo aqui Fazer download Mas eu tenho que salvar Não Não bota salvar Tu bota Tu clica Ele vai fazer download Tá E ali Ah Aqui tu botou Aqui separado Ele me perguntou Se eu queria salvar Assim ou como Eu salvei direto Assim ó Separado por Apareceu Apareceu assim Eu também Funcionou igual Tenta salvar aí de novo Vamos ver Depois faz a ligação do file Cadê o meu Oi? Eu estava testando o report Faz a ligação do file Com o data Aqui no file Tu dá um open Daí tu vai aqui Achar o arquivo E fazer um reload Aí vai aparecer Todos os dados Nesse formato Aqui Aí tu tem que fazer Essa mudança aqui Para a target Diagnosis E aplicar Tem um apply Ali embaixo Tenta de novo aí Vamos ver se vai dar Toda essa parte de modelagem É difícil encontrar Mesmo nos arquivos Nos arquivos É só acurácia E resultados E quais foram Eu não coloco nem Os parâmetros Dos treinamentos Muitas vezes É o que realmente Quem estuda E vai fazer testes É o que interessa Exato Normalmente o que é importante Nós escrevemos Num artigo É que método foi usado Se foi cross validation Se foi random sampling E que tipo de cross validation Se foi 10 20 100 Se foi portanto Utilizado Com 70% Para treino E 30% Para testes Qual é que foi a porcentagem Colocar os métodos E colocar também Que tipo de parâmetros Tiveram cada um desses métodos Normalmente o que eu faço Também é Usar Portanto Identificar concretamente Onde é que está o dataset Para que as pessoas possam Reproduzir os resultados Vão lá Fazendo um download do dataset Explicar também Que propriedades foram utilizadas No pré-processamento E depois é possível A qualquer pessoa Que lê o artigo Reproduzir os dados No seu computador Essa parte É a parte mais importante Fantástico Fá parte a pensar Ah fantástico Entendeu Hello Excelente Excelente Deu para os alunos Terem uma boa ideia De como tem um recurso Para essa análise Até a Mariana falou Puxa Que fácil Quer dizer Tem os seus detalhes Não é Mariana? Sim Mas você poder carregar Esses dados E construir o fluxo visual De análise Claro que ainda tem Alguns conceitos Não é Gonçalo Que tu foste falando Que eles não tiveram Mas que podemos apresentar Em outra disciplina De mineração de dados Com machine learning Aplicado E etc Até me proponho Para oferecer ano que vem Depois das férias Mais específicas Depois das férias Hã? Mais específica Para esse tipo de Isso E assim Todas essas etapas Que ele mostrou Se vocês forem fazer Por exemplo Em Python Ou qualquer outra Linguagem de programação É muito mais trabalhoso Muito mais trabalhoso Você tem que fazer Todas as linhas de código Para cada um Dessas caixinhas Que aparecem aí E aí Você só tem que configurar Aquilo que vocês querem Então se vocês pegarem Em um momento E verem os conceitos Do que significa Esse cross validation O que tem que separar Um pouco dos dados Para treinar O que tem que separar Um pouco dos dados Para generalizar Ou se for Focar em redes neurais Ou se for Focar no SDM O que for Quais são os algoritmos Mais interessantes É muito mais fácil De chegar ao resultado Com essa ferramenta Que ele está apresentando Para vocês Eu estou fora da disciplina Estamos juntos Vamos, vamos Ela era administrada Um tempo atrás Daí com a carga horária Não deu Mas eu tenho Só que eu não uso o Orange Eu vou até depois Estudar melhor Porque ficou muito interessante Eu uso o ECA Essa parte virtual É outra ferramenta Mas assim O que eu quero Reforçar para os alunos É isso que o Gonçalo Falou e a Ana Lúcia Reforçou agora Que passa a ser algo Super interativo Visual Usando ali os ícones Para poder construir Todo o processo Não estou entrando no código Mas quando você precisar Entrar em código Você tem pessoa Da informática Não precisa que você Entende Médico Eu estava pagando Outras pessoas Para fazerem para nós Exato É por isso que é bom A gente não consegue Fazer sozinho Vocês poderem explorar Os recursos Com a ferramenta visual Tendo os conceitos Bem como o Gonçalo Mostrou passo a passo Muito detalhado Mas daí fazer as parcerias Eu por exemplo Estava em reunião Agora de manhã Com uma menina Da gestão e saúde A formação dela Ela vive no meio dos dados Ela tem dados Muito E ela está fazendo análise Usando o Power BI Para fazer a parte visual Ou alguma coisinha Para fazer uma análise Dos dados Com o SPSS Que o pessoal da medicina Conhece bem Só que ela não programa Então a interface dela É o grupo lá da empresa Para fazer a extração de dados Com a dita qualidade Que a gente precisa E depois alguns outros detalhes De programação Mas o CERN Ela consegue fazer Com essas ferramentas Mais visuais Então é isso É você sair um pouco Dessa dependência E como o Gonçalo disse Começar a explorar Fazer umas análises E depois sim Se tu encontrar algo Que valha Uma exploração muito mais detalhada E eu acho que Para um Python Que com certeza Um R Não dá uns recursos Bem mais robustos Né Gonçalo Construir lá no notebook Com o Python Fica Nossa Fica uma estrutura Super boa De análise Mas Gonçalo Muito obrigado Acho que Para a turma É interessante ver isso Claro É uma aula Que nós estamos fazendo Um hands-on aqui E vamos ter probleminha Porque cada um Está na sua máquina No seu local Né Se mesmo Quando eu estou com o laboratório Todo redondinho Já dá um problema Numa máquina Imagina cada um No seu local físico aqui Né Mas foi muito Muito interessante mesmo Se vocês precisarem De alguma ajuda Portanto O professor Silvio E a professora Ana Lúcia Também têm o meu contacto Portanto Se vocês quiserem Ou precisarem De algum tipo De esclarecimento Estejam à vontade Eu acho que isto demora O seu tempo Isto é Não é a primeira vez Que vocês conseguem Pôr isto a funcionar Nem teria que ser Portanto O que é importante É que vocês saibam Que isto existe Que é gráfico E depois então Com o tempo Começarem a explorar Cada um destes nomes Que nós falámos Por exemplo Random Sampler O que é que é Cross Validation O que é que são os métodos O que é que é o treino O teste A parte de validação Começar a portanto A esmiuçar A estudar Cada um destes tópicos E então Depois É utilizar o software Porque vocês já sabem Que existe É simples de utilizar Existe muita informação Mesmo por parte da Orange Naquele sítio Onde vocês fizeram Download do programa Eles têm tutoriais lá Que são muito pequenos Têm vídeos no YouTube Que mostram como é que isto funciona Vídeos de 3, 4, 5 minutos E que mostram Como é que a coisa funciona E vocês conseguem Depois começar a trabalhar Porque sabem agora Que isto existe E que é possível usar Não se sintam chateados Porque não consegui isto Na primeira vez Porque eu também não consegui Trabalhar com isto Na primeira vez Que trabalhei com o Orange Há um período de habituação E muito importante É percebermos Algumas coisas que lá estão O que é que é uma curva de rock O que é que é uma triste confusão O que é que é uma perdição Portanto De que maneira Porque existe muitas vezes Também a dúvida As pessoas veem Ah, mas eu coloco lá o fecheiro O fecheiro já sabe o resultado Sabe o resultado Mas da maneira que nós estamos aqui a fazer Quando nós estamos a testar O próprio sistema Esconde o resultado Ao modelo O modelo é que Vai fazer a perdição sozinho Esse tipo de Digamos De pormenores Que são importantes Que vocês estudem E que certamente Depois Quando voltarem para o Orange Vão conseguir explorar muito mais Ok Muito bem Obrigado, Gonçalo Muito obrigado Obrigado, Gonçalo Foi um gosto Alguém Alguém tem mais alguma colocação? A professora Luciana Colocou ali um Um recadinho Agradecendo E dizendo que adorou a ferramenta Também não conhecia Não sei se Mais alguém tem alguma colocação? Alguma dúvida? Não temos A Milena A Milena A Milena tem um desafio Pela frente Que é trabalhar com O IA explicável E alguns algoritmos Talvez tenha que tentar Testá-los aí Numa ferramenta Orange Para depois a gente chegar No Na proposta Ali final do trabalho dela Ela está Empenhada em trabalhar Com a explicável A Milena É minha orientanda De trabalho de conclusão De curso Gonçalo Excelente aluna Bom, eu acho que então Vou encerrar aqui a gravação Depois eu disponibilizo Vou encerrar aqui